E aí, começando mais um vídeo, participação especial e exclusiva do Felipe Porque é ele que vai comandar esse vídeo inteiro Estamos chegando aqui no shopping agora, nesse momento E eu dei uma missão para o Felipe Qual é a sua missão? Dá oi para as pessoas Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que tá fazendo? Você tá bebendo água? Bendo água Desse teu oi, sutil O que você vai fazer hoje? Eu vou montar um look para você É um só ou são vários? Não, são vários Bacalhado ou é da manhã bem? Não, é look direitinho, né Felipe? Você acha que eu vou o quê? Você tem que fazer looks que eu usaria Tá? Tá bom Vou deixar, serei comportado Essa daqui, ó Gravou? Não, é para você pegar, veja Tem que pegar tamanho também, você sabe, né? Tamanho? A vinheta Não, é para cima de mais Não, tamanho Qual é o seu tamanho? Você tem que saber, né querida? Não mora há quantos anos comigo? Eu não vou saber o seu tamanho É para qual ocasião que você falou? Dia mais ensolarado No jardim É isso Experimente Tá feito? Segura o meu café Segura o meu café Não mora há quantos anos no jardim Não mora há quantos anos no jardim Não mora há quantos anos no jardim O Felipe falou que isso aqui é o uniforme de La Casa de Papel Vai desafiar a montar um look super diferente Diferentão Um diferentão e o bonito Não que o diferentão não seja bonito Um diferentão e um tipo que você... Acho bonito É Tá bom Mas o diferentão pode ter que ser bonito também Música Música Se inscreva. 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 Então vamos começar com o look diferentão. Foi com uma blusa que tipo... Errou na blusa. Eu errei? Por que errei na blusa? Porque eu nunca usaria uma blusa daquela. E super... Era pra ser diferentão. Mas diferentão que eu usasse. Como eu vou entender? A saia eu achei muito linda. Gostei da saia. Mas... Assim... É pra julgar o look. Então... Vou dar uns 3,5. Ah, ficou bem bonito, cara. A blusa poderia ser um pouco mais apertada, né? É, tipo... Eu acho que a blusa não tem nada a ver comigo, amor. Tu falou que vai ser diferente. Mas o diferentão que seja eu. Aí o último look é... Foi o... Nota 5 para esse look. Eu tenho, inclusive, essa blusa. Ele não sabia dessa informação. Ele escolheu uma blusa... Eu sabia. Você sabia disso? Eu tenho uma listrada. Eu sabia. Olha! E ele escolheu uma mom jeans. Não sei se ele viu o vídeo aqui no canal. Que eu teve semana passada. Sei o que é isso. Mas... Teve um vídeo aqui no canal que eu ensinei vocês a usarem mom jeans. E eu amo mom jeans. O que é mom jeans? É a calça que você escolheu. Calça de mamãe? Ah... Traduziu só, né? Não, mas parece, né? E aí o que aconteceu? Gostei tanto do look. Ele ganhou nota 5 que... Temos uma comprinha feita pelo Felipe. Feita por mim. Não, feita por mim no caso. Mas escolhida pelo Felipe. Comprei a mom jeans. Achei ela super bonita, super diferente. E foi parte do desafio dele. Foi bem bonito. Tinha de escolher looks que eu compraria. Não comprei a blusa, porque no caso eu já tenho uma blusa igual. Mas... Comprei a mom jeans. Então, bom trabalho. Ai, ficou muito bonito. Você me deixou no vácuo. O que você achou? Qual o look que você mais gostou? Comenta aqui embaixo de vocês qual o look que vocês mais gostaram. Cara... E você? Eu acho. Vou ser sincero. Eu gostei muito da saia, cara. Com a cropped. Da saia com cropped? Gostei também. Não, mas eu gostei de todos. Menos o lado da rosa. Você arrasou, né? Você acha que você arrasou em todos? Óbvio que eu arrasou. Todos são maravilhosos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da participação com o Felipe. Se vocês gostarem e quiserem ficar aqui de novo, deixa o seu like para mim. Que eu convenço de novo ele a vir aqui. Ou não. Tô brincando. Sabe o que a gente vai fazer? Uma parte 2 desse vídeo. Deu? Fazendo os looks pra você. Ih, fui. E é isso. Curte, comenta, compartilha com as suas amigas. Se você acha que o boy delas também vai arrasar. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.